Na pista, uma prova de corrida em que todos são bem-vindos. Na quadra, dois esportes conhecidos foram adaptados para incluir alegria, concentração e respeito. Aqui os sentimentos se misturam. No último sábado, a UFSM sediou o Festival Paralímpico, que contou com três modalidades de esportes adaptados. O basquete em cadeira de rodas, o vôleibol sentado e o atletismo. Ele tem como objetivo principal difundir ou divulgar as modalidades paralímpicas, as modalidades esportivas paralímpicas. Além de ter um grande enfoque no sentido de inclusão social através do esporte. Esse é o principal objetivo. O Festival Paralímpico acontece em mais de 100 sedes em todo o país. São esperados 10 mil inscritos, 176 só aqui na UFSM. Essa é uma oportunidade para promover a inclusão social através do esporte adaptado. Eles estavam bem animados quando eu comuniquei a eles que nós iríamos participar. Eu acho que também é muito importante envolver as pessoas com alguma deficiência, alguma limitação, até porque muitas pessoas não têm essa vivência, essa experiência no dia a dia. Então é gratificante estar aqui presente nesse evento. Ao longo da manhã, os atletas puderam experimentar as três modalidades oferecidas. O Brian fez questão de participar de todas. Eu me sinto bem arizado. Eu sou capaz. Eu acredito que o caminho é esse, né? A inclusão acontece quando é aberta as oportunidades. Então, assim, é de muita emoção mesmo. O evento foi promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e teve inscrições de crianças, adolescentes e adultos com e sem deficiência. Poder vivenciar esportes que a gente, mesmo participando, como eu, do basquete e cadeira de rodas, ter a oportunidade de conhecer de perto e poder vivenciar a experiência no atletismo e outras modalidades é muito importante isso. O festival aconteceu pela primeira vez na UFSM e teve a organização do Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada. E para nós é que ter esse desenvolvimento, mais uma vez, comprova o quanto a universidade está envolvida com a questão da inclusão social, está envolvida com a diversidade humana, que isso é o mais importante, e que reconhece, trabalha, atua e participa todo mundo junto. Cada um vai correr como consegue, certo? Vai lá!